Olá, queria agradecer aí você CNPJ, pessoa física que comprou esse equipamento aqui para resolver o problema da sua empresa, sua residência, tá? O nosso Balloon E1T1 aqui, ó, ou para a sua empresa que compra para revender também, trabalha com serviços, né? Muito obrigado aí pela confiança, tá bom? Esse aqui é o nosso Balloon, né? O Balloon E1T1, o padrão G703 e TUT, né? É um produto de alta qualidade, feito aqui para durar, tá? Vejo com o acabamento dele aqui, ó, tudo metálico, né? Aqui a conector é de 75 ohms, banhada a ouro internamente, ó, para poder observar aqui, né? Banhada a ouro internamente, interno aqui também do RJ45, ó, é banhada a ouro também, ó. É um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar, ó. Aqui a pintura, a carcaça é de aço com epóxipo preto, né? É isso aí, ó. Um produto que não dá problema, funciona muito bem, tá? E ele converte aqui, ó, de 120 ohms para 75 ohms, com TX e RX separado, tá bom? Muito utilizado para rede de telefonia, rede de rádio micro-ondas, equipamentos de redes, né, de dados, né, etc, né? Vamos ver aqui, ó, o manual dele aqui, os dados técnicos dele aqui, deixa eu pegar aqui, só abrir aqui um pouquinho. Tá aqui, ó, os dados técnicos dele aqui, ó, tá, ó, é um balão aqui, ó, de 120 ohms para 75 ohms, padrão, e TUT 703 aqui. É um produto nacional, tá? A empresa tem mais de seis anos de mercado aqui, graças à confiança, né, e credibilidade aí dos nossos clientes aí, que confiam em nossos produtos aí. Tá, ó, os dados técnicos do equipamento, a parte física dele aqui, a instalação elétrica dele, né, ó, diagrama elétrico de blocos aqui, ó. EJ45 vista de frente, os conectores aqui, ó, BNC fêmea, né, ó, TX e RX separado, tá bom? Então esse TX aqui, ó, vai sair aqui, e esse TX aqui vai sair aqui, ó. Você entra com o par de lançado 120 ohms, sai com o conector cabo coaxial 75 ohms, tá bom? Produto de alta qualidade, feito para durar aí. E muito obrigado aí, você, nosso cliente aí, que comprou aí para resolver seus problemas aí de instalação, ou problema de seus clientes, tá bom? O seu problema é nosso problema também. Um abraço, muito obrigado aí, e até a próxima aí. E eu queria agradecer também um pouco do... você perdeu um pouco do seu tempo aí para assistir nossos vídeos, tá bom? Então, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, e acompanhe aqui com perguntas, né, alguma dúvida que estiver aí, tá bom? Será um prazer em poder ajudar. Um abraço aí, e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.